Fala pessoal, bom dia Bom dia, boa tarde e boa noite Para que vocês forem assistir o vídeo Então pessoal Hoje é sábado Sábado dia 26 A gente está na pegada A pegada do movimento Tranquilo com vocês aí, tudo na paz Tudo naquela Divina tranquilidade Por aqui também está tranquilo Graças a Deus Sem correria, sem apavoro Então pessoal, hoje eu vim só para Qual que é a tarefa de hoje A missão de hoje aqui com o pessoal É servir material para eles aqui, entendeu A área aqui para eles aqui Dá uma área difícil de acesso ainda Vou dar um giro aí para vocês Olha lá Não sei se dá para ver Onde é que eles estão ali Eu perdi a máquina aí para vocês Olha lá Onde eles estão lá Eu vou servir umas placas para eles Fazer o fechamento E os vão entre as vigas São essas peças ali Estão ali em cima Esquadradas Então eu vou preparar aqui Um terreno para mim aqui Vou preparar um terreno primeiro É lógico Para criar um livro de acesso Para mim Já tinha jogado um aterro aqui Mas não precisou Porque a necessidade era do outro lado De aterrar Para eu tirar esse material Tombalho para lá E fazer um patamar ali Só no centro da ponte Para localizar a escavadeira lá E servir o material para eles Você entendeu? Ainda estou na gambiarra aí Com a câmera do celular aí O celular aí Eu comporte Porque Quem assiste o último vídeo Até o final aí Ouviu eu dizer que Passei por cima da câmera Infelizmente O que aconteceu foi o seguinte O celular você coloca no bolso Porque você se preocupa Vai ter delegação Então você não corre esse risco De quebrar ele Ele está sempre no bolso Mas a câmera Na hora do almoço Eu deixei ela em cima da esteira Sabe? Em cima da esteira da escavadeira E Entrei para a máquina Fiz uma horinha de almoço Quando eu voltei Quem disse que eu peguei ela de volta? Não peguei Eu peguei Funcionei a máquina E saí Nem me liguei da câmera Depois que Eu fui procurar ela Para fazer um vídeo externo Lá da máquina Trabalhando Na hora que eu estava servindo As vigas Para o Pouquindaste Aí que eu fui procurar ela Para fazer esse vídeo Cadê a câmera? Aí fiz só aqueles vídeos Que vocês viram aí Interno mesmo Do celular Entendeu? Porque eu estava servindo material Para o Pouquindaste As treliças As vigas Não deu para Ajustar esse celular Esse suporte Essa gambiarra Que eu fiz A tempo Mas Faz parte Esses dias Aí atrás Foi o Ítalo Passou por cima Da câmera dele Com a patrol É Ele passou Colocou na gravação Para gravar Ela caiu Do suporte Passou por cima Agora Foi eu Acontece Vocês não ligam Se balançar um pouco Aí não É que está na Está na gambiarra Aí ainda O suporte Está em cima Do extintor de incêndio Preso ao extintor Ainda bem Que eu deixei Esse material Aqui Que eu joguei Esse material Vai servir Agora Porque a Máquina Estava fazendo Suporte Para nós Pegando os caminhões Lá em cima Era da prefeitura E ela Parece que quebrou Já tem 3 dias Que ela não aparece Aqui Só que Segunda-feira De manhã Logo de manhã Quando eu cheguei Eu pedi Para o motorista Do caminhão O cara Que estava Transportando A terra Jogar esse material Aqui Desse lado Então ele jogou Umas 15 viagens Aqui E agora vai servir Aqui Vou fazer Esse Matamar É isso Aí Fazer um cordãozão Aqui Uma linha reta Aqui Desse aterro Para Aproximar o máximo Que eu conseguir Ali Só a largura Da escavadeira Olha só Vamos ver Quanto que está 6 minutos Já ouvi Vamos dar um Um salve Para a galera Aqui Está chegando Agora no canal Os novos inscritos E os demais Inscritos Também Que já acompanham Há um tempinho Um forte abraço A todos Vou tirar Até A altura Que estava Antes Que aí Esse material Que foi Jogado Mesmo Escavado Até No No Começo Da terra Lá E aí Vamos lá. Essa obra aqui praticamente foi para servir material, não estou fazendo nada mais do que a gente está acostumado a fazer, é só servir material. Uma obra tranquila, sossegada. Está vendo? Vou erguer ali até uma certa altura, porque essa altura aqui já está bom já. Só que aí eu preciso encostar esse material lá no pé da parede para sustentar, né? Se não ele desce, estamos jogando lá e empurrando para frente. Fazer um aterro, mais ou menos, para localizar a escala dele. Aproximar lá o ponto de ela não pendurar. Está vendo que eu vou estar com peça na concha, umas peças. Então eu tenho que ir com um pouquinho de segurança lá para não... Desconforto lá, não ficar balançando. Até porque é o pessoal que vai tirar o material lá. Tem um cortinho aqui, tem que levar um caixão ali, mas está bom. Desculpa. 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 Quando eu já cheguei no solo que estava antes Agora é só Manter aquela altura ali já era A escavadeira aqui é uma Hyundai 160 Pra quem está chegando agora não conhece o equipamento aí É uma Hyundai 160 É série 7 A minha companheira do dia a dia aí Não nega fogo Eu tinha feito uns vídeos passados aí numa galeria que eu fiz Foi aqui em Toinha mesmo, nessa cidade aqui, Monteamento É, esse vídeo é bem, ele é antiguinho já É do ano passado, acho que é do ano passado, é não, começo desse ano Até uns nove meses mais ou menos Ela era uma estrada lá Estrada de terra, chão batido E essa máquina, na época, ela estava com a turbina É, ela estava com problema na turbina, na época Tinha quebrado, estourado a turbina E até então E até então eu não sabia o que que era né Ela enfraqueceu, foi fraca Na hora que você põeia Na hora que você põeva pra cortar ela Diminuía Eu perdia a rotação Achava que era bom, achava que era filtro sujo, troquei filtro É, fiz uma par de coisa que É, é, princípio né Como é que eu falo, é Como é que eu falo, é Os, os, os reforços primários né De, de, de Equipamento As, talvez as falhas As falhas, as falhas mais fácil primeiro Então eu fui no mais fácil Eu fui nos filtros, óleo Chequei isso tudo E, não tinha nada A máquina final do dia do dia Aí quando eu fui ver Um mecânico Um dia aí, um mecânico de caminhões O cara falou pra mim Será que não é turbina não? Ele foi lá pra mim com a turbina Batata O pescoço estourado Então ela tava E eu consegui ainda terminar aquela galeria lá Daquele jeito mesmo que ela tava Motor praticamente Sem turbina Né Ela tava funcionando normal Não dava entrada de ar Aí o Então tava aquele, aquele chão lá Batido lá, aquele chão batido E A máquina sem força Imagina não, uma escavação pesada Que ficou aí Chão duro Então é só pro pessoal entender Se aí Alguém assistir aquele vídeo lá Até falam no vídeo Que a máquina tava com defeito de turbina e tal Né? Tá Às vezes a pessoa Às vezes a pessoa acha que a gente não tem conhecimento do material que tá trabalhando Mas não é É o equipamento né Que Tava com o possível defeito naquela época lá Agora Agora ela tá filé Agora tá Tudo em ordem Tá vendo Eu vou manter essa largura aqui ó Empurrando material Empurrando Vai empurrando Vai fazendo talude ó A largura dela é empurrando A largura dela é empurrando A largura dela é empurrando Tá Tá Estreito ainda Ali eu vou fazer uma Um cordão Não corre o risco de cair nenhum carro ali né Sempre tem um louco aí Perdeu o controle ali ó Vai cair naquela caixa que eu tô fazendo ali agora Vai cair naquela caixa que eu tô fazendo ali agora Os caras tem que tomar bastante cuidado aí agora no trânsito aí Deixar o vídeo aí estourar nos 20 minutos Que aí vocês vão entender o que que eu tô fazendo ali entendeu Depois eu faço outro mostrando como é que ficou aí Faço por fora Pra ver se o que estiver pronto Vou pegar um pouco do outro lado também Eu acho que esse aqui não vai ser suficiente Eu acho que esse aqui não vai ser suficiente Vou deixar a ponto de abrir Com o que eles da máquina Aqui acredito que Semana que vem No máximo até sexta-feira Tô liberado aqui porque A parte do aterro aí A parte do aterro aí finalizar o aterro O asfalto quem vai fazer é a prefeitura Né A empresa aqui A empresa que tá cumprindo o prazo aqui A entrega da ponte Então eles Então eles colocaram a escavadeira Só pra fazer esse Esse remanejo aí A auxiliar né No aterro né O fechamento né Dos bondes Tá Com o concreto Beleza Beleza então pessoal Isso tá aí O vídeo tá chegando aos 20 minutos Eu vou encerrar ele aí Depois eu faço o outro Depois eu faço o outro mostrando como é que ficou o O aterro aqui Entendeu Pra vocês verem o antes e o depois Beleza então Só Finalizar aqui ó Um forte abraço a todos aí Deus abençoe